É nóis, maluco, a tibaia de novo, um tema muito louco. É nóis mandando, ventinho mais ou menos, mas tá de cauda, vamo lá Kéu, vamo lá Kéu. É nóis mandando, vamo lá Kéu, vamo lá Kéu. É nóis mandando, vamo lá Kéu, vamo lá Kéu. É nóis mandando, vamo lá Kéu. 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 E aí, oi! E aí 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 E aí